Chegou a hora de levar você a uma paisagem incrível. Essa é a maior queda d'água do Rio Nilo, parada obrigatória na nossa viagem pelos gigantes africanos. Depois de passar pela Etiópia, nós chegamos a outra nascente do rio, em Uganda. O que nos leva até lá são os repórteres Sônia Bride e Paulo Zero. É a fantástica jornada da vida Rio Nilo. No coração da África, corre uma artéria de vida. O Nilo Branco. Muitos povos tiram dele seu sustento. Milhares de espécies dependem dessa água farta. A jornada da vida Rio Nilo. Lago Vitória. O maior da África. Bem no meio do planeta, em cima da linha do Equador. Estamos em Uganda, um dos três países banhados pelo lago. Aqui a pesca atrai mais gente do que o lago pode suportar. As vilas de pescadores já tomam ilhas inteiras. Vilas miseráveis, sem estrutura, que alimentam um dos maiores negócios da África. A exportação da perca do Nilo rende um bilhão de dólares por ano. As mulheres esperam na praia, enquanto é feita a seleção dos peixes. Os maiores vão para o governo. Sobram poucos que as mulheres querem revender. Na disputa pela preferência, muitas vezes o sexo é parte do pagamento. Isso no berço do vírus HIV causador da AIDS. O que completa esse caldeirão perfeito para o HIV é o fato de que essas vilas, que recebem tantos homens sem família, incentivam a prostituição. As lideranças apoiam o comércio de sexo. Por quê? Porque acham que assim evitam que os pescadores, que vêm para cá sem suas famílias, abusem das mulheres da comunidade. A incidência de AIDS nessas vilas está entre as maiores do mundo. Num lugar tão pobre, os prostíbulos também são barracos. Álcool e prostituição, à luz do dia. Trabalho como prostituta. É HIV positiva? Sim, eu já tenho vírus. E continua a trabalhar? Preciso do dinheiro, as coisas são difíceis aqui em Uganda. É o meu trabalho. E os seus clientes usam preservativo? Uns sim, outros não. Você quer agradar o cliente, então deixa pra lá. A poucos metros dali, Matias toca uma clínica do Instituto de Pesquisa e Tratamento de AIDS. As pessoas são convidadas para consultas médicas, para muitos, a primeira da vida. E também fazem o teste de HIV. A cada 10 pessoas, 5 são HIV positivas. Metade das pessoas testadas? Sim, metade. A clínica encaminha para tratamento e registra voluntários para testar uma possível vacina. Desesperadamente necessária para parar o ciclo de contaminação. Os pescadores voltam para suas vilas para passar o Natal, a Páscoa, e levam com eles o vírus que passam para suas esposas, suas companheiras. Os pais morrem, ficam os filhos. Em Uganda, há quase um milhão de órfãos da AIDS. O menino e seus quatro irmãos foram adotados pela tia, que já tinha cinco filhos. Eram dez até chegar mais esta órfã. Não tenho dinheiro para comprar uniforme, nem livro, para eles irem para a escola. Sinto falta do meu pai. Ainda nas margens do Lago Vitória, chegamos à Floresta Zika. Foi aqui que os cientistas encontraram o vírus Zika, que infectou um macaco quando eles procuravam por sinais de febre amarela. O mais impressionante é que aqui em Uganda, onde o vírus foi identificado, nunca houve uma epidemia de Zika registrada. Depois da devastação provocada pela doença no Brasil, os cientistas de Uganda voltaram a pesquisar aqui. Querem saber se milhares de anos de convivência com o vírus fizeram a população local desenvolver resistência. O que aconteceu no Brasil serviu de alerta aqui em Uganda e também no resto do mundo. Mas a Floresta Zika está desaparecendo, exprimida pelo crescimento da cidade de Entebbe. É aqui que o Nilo Branco deixa o lago. Começa o Nilo Selvagem. Floresta de Budongo. Estamos na casa dos chimpanzés. Tão parecidos e tão diferentes da gente. Nós, os chimpanzés, compartilhamos quase 99% do código genético. Isso porque temos um ancestral comum que viveu há cerca de 6 milhões de anos. Nossos parentes mais próximos não desceram das árvores. Nem na escala da evolução, nem para receber a visita. Mas eles estão habituados a ter turistas e pesquisadores por perto. A iguaria de hoje é uma vagem. E eles abrem com desenvoltura para comer uma semente parecida com o feijão. A gente deu muita sorte porque esse grupo que nós encontramos tem uma mãe com filhos gêmeos. Isso é muito raro entre os chimpanzés. É tão raro que é a primeira vez que os cientistas registram o nascimento de gêmeos chimpanzés aqui em Uganda. É fascinante ver como a mãe consegue se alimentar lá no alto, ao mesmo tempo em que cuida de dois filhotes. Os bebês se revezam para mamar e já começam a se aventurar sozinhos, para encanto dos pesquisadores. É a primeira vez que isso é visto na natureza aqui em Uganda. Em cativeiro talvez já tenha acontecido, mas na vida selvagem é muito raro. Pode ser sinal de uma população saudável, mas o perigo anda perto. O governo vai começar a explorar petróleo a poucos quilômetros daqui. Ainda temos que lidar com a poluição sonora e atmosférica. Não sabemos o que vai acontecer com os chimpanzés. Isso pode afetar o comportamento deles. Finalmente, o grupo resolve descer. Hora de ir buscar comida em outra parte. Uganda sabe que a destruição de hábitats extingue espécies e que o cuidado dá resultados de peso. Os rinocerontes haviam desaparecido do país nos anos 70. Há 12 anos, um programa de reprodução conseguiu juntar rinocerontes que estavam em cativeiro em várias partes do mundo. Até dos parques da Disney vieram dois. E este foi o primeiro a nascer em Uganda, em mais de 30 anos. O pai queniano, a mãe americana. Como o chará dele, Obama. Em 12 anos, o grupo que começou em seis já é de 19 rinocerontes. O maior perigo para esses animais hoje é a caça ilegal para tirar os chifres e vender no mercado negro da Ásia. É que na China e no Vietnã, principalmente, as pessoas acreditam que o pó do chifre pode curar doenças. Por isso, os bichos não podem vir para a área aberta do Parque Nacional das Cataratas de Murchison. O poderoso nilo, espremido para uma garganta de pedra, com apenas 7 metros de largura. O turbilhão de água bate nas paredes rochosas, numa queda de 46 metros. E forma uma espuma grossa de matéria orgânica, que se estende por dezenas de quilômetros rio abaixo, onde o nilo retoma sua mansidão. Nas margens, os bichos se misturam. Uma convivência forçada pela estação da seca. Quando todas as fontes e riachos desaparecem, o parque é uma savana nua, com apenas o nilo sustentando toda a vida. Nem sempre foi assim. O parque foi uma das vítimas do sanguinário ditador Idi Amin Dadá. Seus soldados mataram meio milhão de pessoas. E só aqui, mais de 150 mil elefantes, para tirar o marfim. O parque é um ambiente em processo de cura. O remédio é o nilo. Poucas famílias continuam aqui e compartilham com os bichos, a água e os peixes. Os elefantes ensinam os filhotes a cavar o chão para comer a terra cheia de sais. A manada vai se alimentar nessa faixa verde até a chuva chegar. A cegonha Bico de Tamanco, tão rara quanto estranha, levanta seu voo baixo. Numa pequena ilha, os gros coroados, ave símbolo de Uganda, ensaiam sua dancinha de acasalamento. De manhã, bem cedo, encontramos um grupo de hipopótamos que passou a noite pastando. Estão voltando para o rio. Vão passar o dia na água, para a pele fina não queimar no sol. De cima, dá para ver o parentesco deles com baleias e golfinhos. Até as narinas são no alto para facilitar a respiração na água. Eles formam círculos de proteção ao redor dos bebês. O rio é cheio de perigos. Um predador tão eficiente que não precisou evoluir em 40 milhões de anos. O crocodilo do Nilo. No alto da barranca, a fêmea está imóvel. As cascas de ovos ao lado mostram porquê. Ela tem dentro da boca os filhotes que acabaram de nascer. Lá no descampado, os leões se escondem onde acham uma sombra. É hora de descanso. Queremos filmar a leoa de perto? Mas ela se assusta com o drone. Melhor nos afastarmos. A girafa da Núbia. O maior símbolo do esforço para recuperar as espécies ameaçadas aqui. A perna branca e as manchas escuras distinguem esta das outras três espécies de girafas. Bichos mansos. Curiosos. Esse grupo foi transferido para a margem esquerda do rio para viver longe dos novos campos de exploração de petróleo. O último risco para uma espécie que desaparecia silenciosamente. Hoje são 2.600 na natureza. Só uma sombra das dezenas de milhares que já ocuparam o leste da África, seguindo o Nilo até o Egito. O Parque Nacional chega até o Lago Alberto, onde o Nilo deságua para sair de novo rumo ao norte. Semana que vem, no Sudão, o Nilo branco encontra o azul e chega ao maior deserto do mundo. Vamos conhecer os reinos da Núbia, os faraós negros e as pirâmides de Meroé. Tchau. 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 Tchau.